Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Mas hoje eu vim aqui para falar numa pessoa, não de uma pessoa. Falar nas atitudes da pessoa. Não quero desmerecer a pessoa. Hoje, olha a listinha. Eu vim falar da RAI. RAI ALMEIDA, mãe de dois, quase de três. Eu, dia doze, fiz um vídeo falando que a RAI queria trocar de casa. A pessoa, não, a casa dela, ela nem terminou, mas ela quer trocar de casa. Quando tu começa a botar defeito em casa, em carro, em marido, é porque tu quer trocar. Não quer mais ficar com medo. E é o que deu, ela falando. Mal da casa, porque a casa pinga, porque a casa não pinga. Mas ela não fez o telhado, que era a primeira coisa a ser feita, antes de botar as muafas para dentro. Aí, ela disse que antes de viajar, ela ia deixar um presente para o avô, mas não conseguiu. E que o avô dela é idoso. Sim, o avô dela é idoso, eu também sou idosa. Só que eu sou uma idosa que gosta de forró, que nem tem um avô. Então, o avô é chegado, não forró, cabelão, cheio das correntes, velho cheio de swing. Então, não faça dele uma vítima, meu vovô, idoso, não. Pá, pá, menos, bem menos, bem menos. Porque teu avô deve ter a minha idade ou menos. E aí tu fala, né, da vizinha, que a vizinha não gosta de ti, porque a vizinha não gosta de ti. Simples, levanta o muro, bota o telhado na casa e fica tudo perfeito. Que te denunciaram, que o conselho de tutelar, que eu nem vi, até motivo, porque eu acho que as tuas crianças, o teu marido dá muita atenção para eles. Teu marido é preocupado em comprar remédio, em tratar ele. Então, eu não sei o que é que está se passando pela tua cabeça, Rai. Tu disse que tu poderia mostrar tudo aqui no YouTube, mas tu não precisa disso. Quando teu avô foi, quando teu avô não foi, tratar os bichinhos lá, mas está tudo no Instagram. Passem lá para ver. Ah, tá. Aqui não pode, mas daí para fazer o comercial lá da outra plataforma, pode. Quer que a gente vá para lá? Ah, não, não vou, porque não tenho nada que me interesse seu lá, nem é a questão que eu vejo. Tu disse que não dá ração grande para os teus cachorros, não dá ração de filhote. Começa aí o erro, porque ração de filhote não alimenta cachorro grande, só faz engordar. Mas senão não é um cachorro forte. Pode convir, né? Porque se teu filho estiver com 18 anos, tu não vai estar dando papinha nesse lei para ele. Concorda comigo, querido? Eu marco aqui, mas eu estou vesga para cá. Isso foi defeito meu a vida inteira. Eu até queria ter sujeito para trocar o nome do canal. Poderia se chamar Zumbilândia. Sabe por quê? Porque tu vive dizendo que tu não dorme. Então tu é um zumbi. Qualquer coisinha, não dormia a noite inteira chorando, não dormia a noite inteira chorando, poderia então chamar-se Zumbilândia. Rai Zumbilândia. Seria o ideal. O que mais que tem aqui? Denúncia anônima. Se o delegado quisesse, ele poderia investigar. Meu amor, denúncia anônima não se investiga, no tanto que ela já é anônima. Basta ao denunciado provar que não é verdade. Imagina se agora eu vou investigar quem fez a denúncia anônima. Tem noção? Pegou? A realidade? A realidade é essa. Estou aqui suando, porque eu estou limpando o carro, daí eu paro para fazer um videozinho rápido, porque eu não tenho muito tempo não. Eu sou sozinha. Sozinha não. Estou com Deus e com meus gatos ali que dormem. E aí tu fica nessa lamura de que a casa não presta, porque o vizinho não presta, porque a casa pinga dentro, porque o vizinho fala mal de ti, porque o vizinho reclama do cheiro do xixi dos cachorros, tu reclama do cheiro dos cachorros do xixi da vizinha. Levante o muro. Porque ou tu vai ter que morar no meio do mato. Porque aonde tu for vai ter vizinho. E não é a primeira vez que tu reclama de vizinho. Então o meu regatinho, meu, olha, meu regatinho. Meu regadinho hoje é para, Raia Almeida, pare, pare, que já está feio. Tu passa 30 minutos chorando numa coisa que dá para contar em 5. Eu falei toda a tua vida, que nem sei quantos minutos deu, 5 minutos e 25. E aí tu, para aí que vem o caminhão. Pronto, o caminhão passou e eu posso continuar falando. Se bem que eu já estou no fim, porque eu já disse que 5 minutos dá para contar a tua vida toda. Ai, que houve denúncias de espancamento. Que aonde se viu isso? Normal. Porque a gente já viu o vídeo seu toda espancada e toda rasgada que tu mesmo se rasgou, que teu marido mostrou. Tu se cortando lá. Bem louca, bem louca, bem louca. Mas foi uma fase que passou, graças a Deus. Agora o marido está uma pessoa divina. Se está uma pessoa divina contigo, não sei. Agora com teus filhos ele é bom. Dá para ver que ele é bom porque ele mostra que ele é bom. Já o ano sempre do bem, os teus filhos é mais comprar roupinhas e passear. E isso não é tudo. O filho requer bem mais que isso. Então hoje foi sobre Rai Almeida, o novo canal Rai Zumbilândia, a mulher que não dorme chorando. Meu Jesus, acho que está magra se desidratar em lágrimas. Fui. Beijos e até a próxima.